Eu quero, juntamente com vocês, cantar essa música Me ajuda, por favor, canta comigo Juntamente com o Reijón de Teclado E a Elisete no vocal Todo mundo junto Xalana! Ei! Dá palminha na mão Fá, 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 fá Vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ei! Eu quero ouvir esse povo aí, todo mundo conhece Me ajuda aí Vamos com o começo, vai lá Lá vai uma Xalana Bem longe de vacina Navegando no rio manso Do rio Caraguai Vamos lá Ó Xalana sem querer O homem transpiando Nessas águas Conceder Nas vai levando Do meu amor Ó Xalana sem querer O homem transpiando Nessas águas Nessas águas Conceder Nas vai levando Do meu amor E assim ela se foi E assim ela se Lente me se despedir Agora ó A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoar Tá, eu bem sei Quem tem razão O ingrato eu feri Vem dançar aqui pessoal O seu pobre coração O ingrato eu feri O seu pobre coração Vem pra cá, vamos dançar Vamos lá, vamos lá Lá vai uma Xalana Lá vai uma Xalana Lá vai uma Xalana Lá vai uma Xalana Nessas águas tão cedas Nas alemão do meu amor Para ver com vocês E assim se foi Achei o nome vai